E eu começo com uma notícia, gente, daquelas. Débora Pérez já tá posicionada pra trazer essa notícia pra gente? Vejam só vocês, uma funerária foi alvo de bandidos, gente, na cidade de Sacramento. Nem funerária tá escapando. E esses bandidos, eles invadiram ali a empresa, fugiram com o carro da empresa. Tá aí, ó, um carro de funerária, né? Deixa eu conversar aqui com a Débora pra trazer pra gente todas as informações. Débora, vou te dizer, né, nem funerária tá escapando, né, não deixa de ser alvo dos criminosos. Bom dia, minha amiga, boa quinta-feira. Oi, Meire, muito bom dia pra você, pra todos que nos acompanham aqui no Balanço Geral Manhã. Nem funerária tá escapando, né, da ação dos bandidos. Um prejuízo avaliado em mais de 120 mil reais. Levaram o carro da funerária, como você mesma trouxe a informação pra gente, vários outros pertences. Essa ação foi registrada por volta das duas horas da madrugada. Eles agiram ali na calada, aproveitaram que o estabelecimento ainda estava aberto. Na funerária é um ambiente que não fecha hora nenhuma. Infelizmente, ele fica 24 horas trabalhando. Eles agiram, então, por volta das duas horas da manhã. Rapidamente, eles já amarraram dois funcionários, trancaram eles em um dos quartos e conseguiram levar diversos pertences. Além desse carro da funerária, foram outros objetos, como televisão, cofre, celular, brindes que eles dão para os clientes, ventiladores, utensílios de café e vários outros pertences que foram, então, levados nessa ação criminosa. Esses funcionários conseguiram repassar para os policiais, que foram pelo menos dois homens que entraram nesta funerária. Eles estão acompanhando esse caso bem de pertinho, trabalhando ali também pra ter acesso às imagens de segurança, pra que seja possível identificar esses bandidos, pra que eles possam também ser encontrados na cidade de Sacramento, cidade vizinha aqui, Araxá. A gente segue acompanhando ao longo da nossa programação, com certeza a gente pode voltar com mais detalhes envolvendo esse caso, né, Meire? Com certeza, e se alguém tiver qualquer informação, por favor, entre em contato com a polícia, né? Eu acho que não vai ser difícil muito encontrar, não. Afinal de contas, é um carro ali caracterizado, né? Então, se você tem aí alguma informação, comunique à polícia, não precisa se identificar. Obrigada, Débora, pelas informações. E aí E aí E aí Pois.